Por essa você não esperava, confirmada a 25ª edição da ExpoBor em Bonfinópolis de Minas, dias 14 a 16 de julho, no Parque de Exposições. Uma realização, Sindicato Rural, Prefeitura e Câmara Municipal de Bonfinópolis. Aí sim, muito bem, TV Estação 26, mais uma vez, aqui em Bonfinópolis de Minas, registrando tudo, moço, hoje o negócio vai ser top demais, é a 25ª ExpoBor aqui de Bonfinópolis, e a gente vai registrar todos os momentos aqui com vocês, tá eu, tá João Bala, hoje pra fazer toda a cobertura, né Joãozinho, preparado e firme? Preparado aí, Altão, mais uma vez, alegria demais, né companheiro, estamos aqui, moçada, quem não conhece Bonfinópolis de Minas, cidade natal do Joãozinho Bala, foi justamente aqui nessa festa que eu comecei, foi aqui que eu tive meus primeiros passos aí pra me realizar o sonho da gente, sabe? E hoje tá aqui de novo. Estamos aqui presentes, registrando, vamos registrar tudo, viu, desse belíssimo evento, viu, 25 anos de história aí de ExpoBor, e nós estamos aqui, TV Estação 26, presente, gente aí no batente, ali atrás, hoje vamos ter um grandioso show com o Guilherme Silva, acabando de fazer os últimos ajustes ali, vamos ter também um grandioso rodeio, que vai, a moçada também tá nos últimos ajustes ali, pra nós começar a festa, viu? Noite de sexta-feira, noite apaixonada demais, e Altão Ferreira, é bom Finópolis de Minas. E nós estamos juntinho, junto e misturado, registrando tudo, você que acompanha a gente aí, já se inscreve no nosso canal, né Joãozinho? Isso. Acompanha aí, compartilha com a gente aí, divulga, deixa um comentário, deixa sugestão aí pra nós também, né João? Com certeza, é isso aí, moçada, se inscreve aí, ajuda o canal da TV Estação 26, tá bom? Estamos chegando em nome da Prefeitura Municipal, em nome da Câmara Municipal dos Vereadores, né? Agradecendo essa moçada apaixonada, dando essa oportunidade pra nós, né, Altão? Nós mostramos o final pro Finópolis, pra esse braçalzão, vambora! Vambora, é nóis, é TV Estação 26, a diferença? Tá no ar! É isso aí, muito bem, TV Estação 26, já estamos aqui dentro da arena, daqui a pouquinho, os bois já vai cair aqui pra dentro aqui, e a gente vai mostrar pra vocês aqui tudo, tudo tá acontecendo aqui nesse momento, né? Estamos aqui agora nos bastidores, a galera tá se preparando aqui já, daqui a pouquinho vai tá aí, subindo os toros aí, todo mundo já organizando, rapaz aqui já tá preparado aqui já, qual é o seu nome, amigo? João Paulo. João Paulo, e a expectativa aí? Expectativa é melhor, né? Melhor, né? Deus abençoar, mas dá tudo certo, hein? Ah, mas com certeza! Amém! Preparado e firme? Preparado e firme, sempre! Boa sorte aí, viu? Obrigado! Vamos tá registrando tudo ali pra você! Vai dar! É isso aí, vamos aqui, vamos conversar com a galera aqui! O pessoal tá todo aquecendo aqui, né? Vamos falar com o companheiro aqui! Ei, meu amigo, como é o seu nome? Eduardo! Eduardo! E aí, preparado e firme aí? Preparado, firme, na graça de Deus! Bom demais! Há quanto tempo você já tá na montaria aí? Uai, profissionalmente há um ano! Mas eu venho dedicando desde pequeno, com meus 11 anos de idade, graças a Deus eu pude chegar aqui nessa oportunidade, desde o ano passado, e tô firme na glória de Deus! Bom demais! Boa sorte aí, vamos tá registrando aí tudo pra vocês! Obrigado! Valeu! É isso aí, do outro lado ali também, ó! Tem uma galera ali também! Vamos, bora aqui do outro lado aqui! Falar com a turma aqui! É os bastidores aqui! Daqui a pouquinho a galera entra já em cena! Todo mundo aqui preparado, firme! E aí, meu amigo, como é que você tá? Bom demais, graças a Deus, Igor Henrique! Preparado aí, mano! Deus quiser! Preparado, se Deus abençoar, nós vamos fazer uma boa atuação na noite de hoje! Quanto tempo você já monta? Já vem há seis anos! Seis anos? Seis anos! Beleza, sucesso aí! Obrigado! Vamos aí pra registrar tudo aí pra vocês! Amém! Pode dar cia! É isso aí, vamos lá! Vamos registrando! Registrando tudo aqui! Vamos tá falando aqui com o nosso amigo aqui! Fala aí, meu amigo, você tá bom? Entrevista o atual campeão do campeonato! Bora! Entrevista esse! Bora, cadê? Cadê? É isso aí! Vamos tá registrando tudo aqui, os bastidores! Aqui que é o lugar bom! É os bastidores aqui! Beleza? Vamos lá! Vamos tá conversando aqui com a turma aqui! Com a companheira aqui! Fala com o nosso amigo! Não! Você tá bom? Qual é o seu nome? Luiz Gustavo! Quanto tempo tá montando ali? Ah, eu... Muntei há uns tempos! Já não tô montando hoje, não! Ah, hoje você tá dando... Moral! Mas tudo junto também! Muntei! Beleza, então! Tá só nos bastidores aí! Tá só nos bastidores com a galera! Só na apoio moral! Bom demais! Tem que ter hoje! Beleza? Vamos lá! Vamos falar com o companheiro aqui! Oi, meu amigo! Como é que você tá? Bom demais! O Anderson Alves! Quanto tempo aí já na montaria? Já tem uns quatro anos já! Quatro anos? É, mas eu rodei mesmo tem poucos meses só! E aí, preparado firme aí hoje aí? Graças a Deus! Graças a Deus! Tô pronto! Boa sorte aí! Valeu, obrigado! Boa sorte a vocês também! É isso aí! Vamos lá! Olha o touro aqui! Depois tem um... O rapaz bom! Vocês entrevistam ali! Montando o Barreço, no Colorado! Cadê? Já vai lá! Entrevistar e gente posta aqui, ó! Arthur Guedes! Esse aqui? É! Vamos lá! Vamos registrando tudo aqui! Fala, meu amigo! Como é que você tá? Você que é o Arthur? O Arthur é esse! É esse? É o rapaz! Mas eu vou falar com o Tico, depois eu falo com ele! Seu nome é qual? Jean! Jean! E aí, como é que tá a expectativa hoje aí? A expectativa é boa, né? Que possa tá parando o touro, que Deus possa tá abençoando essa noite, né? Que esse roteio possa tá trazendo alegria, indeterminamento aí pra cidade, que Deus possa tá abençoando cada um de nós aqui essa noite e que a gente sai de casa pra fazer um espetáculo pra esse povo aí, né? Que tanto espera aí um ano, né? Pra festa tá acontecendo e eu tenho certeza que esse roteio vai ser bonito e vai ser inesquecível pro Bonfinópolis! Quanto tempo montaria? Esse ano vai fazer 13 anos de montar em todos! Ah, tá logo em sala, né? É, tem bem um tempo de estrada já, graças a Deus, de muitas felicidades, de muitos prêmios! Já fui campeão aqui em Bonfinópolis um ano, no ano 2015 e agora tô voltando aqui pra tentar defender esse título aí que a gente, né? A gente carregou aí por muitos anos! Bom demais! Obrigado aí, boa sorte aí! Eu que agradeço! Deus abençoe, amém! Deus abençoe! É isso aí, vamos lá! Cadê o rapaz que é o campeão aqui? Bora! Ah! Olha lá! Volta! Fala, meu amigo! Beleza? Como é que você tá? Fala pra nós aí! Como é que é a expectativa hoje aí? Bom mesmo? Quanto tempo voltaria? A minha amiga! Tá ótimo! Tá ótimo! Tá ótimo! Foi campeão! Quantas vezes? Boa! 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 Boa sorte aí! Boa sorte pra vocês! Vamos estar registrando tudo aí, viu? Obrigado! É nóis! É TV Estação 26 registrando tudo aqui pra vocês! O boi já está aqui O rapaz aqui já está no zap zap E aí meu amigo, como é que você está? Bom demais, graças a Deus Você mandou uma mensagem para o namorado ou para o filho aí? Para a namorada O que é a expectativa hoje aí? Boa, graças a Deus Quanto tempo já de vontade? Sete anos já E aí o sistema é bruto? É bruto E o meu amigo está aí preparado disso? Preparado, com fé em Deus Bom demais, boa sorte aí Amém, graças a Deus Amém, abençoe nós todos É isso aí, é TV Estação 26 Mostrou o boi aqui Olha o boizão aqui Está preparado aqui já para subir aí já O chão é bruto O chão é bruto aí, né? Você também vai montar hoje aí? Não? Vai Quanto tempo já que você monta? Um ano Um ano Um ano Vai montar isso aí hoje? Não É isso aí Vamos começar com o companheiro aqui Ele está trabalhando aqui Mas trabalhando com essa E aí o boizão aí? Muito bom Vamos manter, sabe? Não tem? Hã? Hã? Esse aqui não Não, né? Não Não, isso é do PH Você monta também, né? Não, só tem os buios Ó, né? Bastidou, né? É isso aí, galera É os bastidouro aqui Coisa boa demais É a TV Estação 26 A 25ª Esse bobó Aqui de Pofinópolis de Minas Nós estamos registrando tudo Vamos ali para frente Agora ali para a arena Daqui a pouquinho a galera Está caindo lá para dentro Vamos lá É isso aí Agora estamos aqui na arena Onde vai acontecer tudo Daqui a pouquinho aqui TV Estação 26 Registrando tudo aqui 25ª Esse bobó De Pofinópolis de Minas, né? Que nem vocês estão vendo ali Já está ali a galera No camarote A galera está aqui Pancada também Já está todos ali Só na expectativa aí Da entrada dos bois Aqui no fundo Tem um painel Top demais O sinagrafista está mostrando Um painel aqui Dá um giro aqui O sinagrafista Olha só o painel aqui Mostra todo o painel aí Para a galera Aqui é onde os bois Vai sair Coisa boa demais É a TV Estação 26 Registrando tudo aqui A 25ª Esse bobó Vamos lá Daqui a pouquinho A galera vai estar entrando aí E vamos estar Registrando tudo para vocês Bora Todos aqui com o Né É o presidente da Câmara Está aqui presente Junto Acabou o que é que Apoiou a gente aí Para estar aqui A TV Estação Está aqui registrando Todos esses momentos Né Fala para nós A expectativa desse evento Pernamente boa noite Boa noite a estação Deus quiser Vai ser um evento muito bom Deu muito trabalho De fazer o evento Porque foi em meio De última hora Mas graças a Deus Vai dar tudo certo É um evento para todos nós Essa festa aí O Josinho está aí com nós Meu amigo Junto e misturado Junto e misturado É isso aí Estamos juntos Vamos estar registrando tudo aí Já nos bastidores Isso aí Vai ser bom Muito bom Tem muita gente aí Assessor dos deputados Prefeitos A festa é muito top Vai ser top Vai ser top Beleza Cadê a gente Siga aí Siga aí Mmatsdsds.com Pronto Segue o rapaz lá O rapaz tem um trabalho top Aqui em Bonfinópolis Parabéns Tamo junto Vamos estudar Estamos aqui com o ex-prefeito Luiz É isso Padre Foi padre Conta para nós A expectativa desse evento O que você está achando Do começo agora Está iniciando agora E a expectativa A expectativa são as melhores possíveis Quando se fala em festa em Bonfinópolis A população gosta de festa A população chega junto É um povo festeiro Acolhedor E hoje Esse final de semana A região toda Está voltada para Bonfinópolis Então Acreditamos que vai ser Uma excelente festa Com toda a população Com todo o nosso povo Você falou que O povo está na expectativa Da Ex-Pobon Esse ano De não acontecer E acontecer E a galera está feliz Sim, sim Super feliz Super feliz É claro que Bonfinópolis É marcado Por duas grandes festas O Carnavão E a Ex-Pobon Então Essas duas festas Não podem deixar de acontecer Porque faz parte da cultura Faz parte da alegria Da vida do nosso povo Obrigado Por sua participação Obrigado E vamos curtir, né? Vamos aí, vamos lá Continuamente estrando tudo aqui Agora estamos aqui com o Tiago Secretário aqui de Agricultura Presente aqui hoje Tiago, fala para nós A importância deste evento E sua expectativa Então, boa noite a todos É Na verdade é um evento Grandioso Aqui no nosso município A gente Espera aí Milhares de pessoas Aqui durante esses Três dias de evento É uma sensação grande Para nós da administração Estar Participando Juntamente com o sindicato A Câmara Municipal Dessa 25ª Ex-Pobon Que Ficará para a história De Bonfinópolis de Minas Com a exposição De portões abertos Com várias atrações De alto nível Para a nossa população E região Então é com grande satisfação Que a gente Está iniciando aqui hoje Com a abertura oficial Da exposição E a gente Deixa um abraço A todos Que todos Curtam Aí a festa Com muita alegria O meu Quarto de milho é banho O meu mangá Larga é tortilho Quando eu chego no rodeio Arrojado igual esse Dificilmente eu saio Eu trago muito dinheiro Eu carrego no balanho Tem uma morena Em Bonfinópolis de Minas Como namorada E uma loira Como quebra galho Meta galera Aí Que saudade Gente Olha o pessoal Lá em cima Como é que vocês estão Galera bonita Do meu lado Do meu lado esquerdo Salve salve A cada um de vocês Obrigado galera Aqui embaixo Meta galera No meio Aí Meta galera Lá no cantinho Obrigado a cada um De vocês A galera Do meu lado esquerdo Meta galera Do meu lado direito Aí Preparados Pra curtir As grandes emoções A galera No fundo Deseja o nosso carinho Obrigado gente Quanta gente bonita Que satisfação Tê-los por aqui Bem-vindos galera Do meu lado direito Meta galera Na frente Aí Tchau Quanta criança Bonita aqui Sejam todos Muito bem-vindos Meus anjos Que satisfação Toda criançada Obrigado a galera Da frente Ao pessoal da área VIP Nossos cumprimentos O nosso carinho Obrigado viu gente Pela presença De todos vocês Vocês estão preparados Pra começar Com chave de olho Nós queremos Ressalvar a importância De todas as autoridades A presença De cada parceria De cada parceiro Dentro do evento O nosso carinho Vamos nesse momento De bem-palheiro Convidarmos Com todo charme Com toda elegância A beleza Da mulher Dessa pega Chegou a hora De convidarmos As nossas candidatas Ao título De raia Obrigado a todos Pela presença Bom dia Bom dia Obrigado Chegando as nossas autoridades Carinhosamente, sejam bem-vindos Com a satisfação tê-los com a gente Vamos convidar Ela Candidata Jennifer Adriane Passava de palmas Bem-vindo companheiro Abre as palmas Bem-vindos Bem-vindos Ouvindo Com todo charme Com toda alegância Abreceba Letícia Lemos Sejam bem-vindos Ouvindo Para fechar o trio Eva Alwani Viena E Pia Tomas Nossas belíssimas candidatas Vem aplaudir galera Ação e palmas Ouvindo A colaboradora e organizadora Da eleição das candidatas Eu convido A Lara Souza Vamos convidar Se estiver presente A Majestade De dois mil e vinte e dois Ouvindo a tua majestade Aline Gonzaga Vamos convidar Representantes da Solores Produções E Valtinho Produções Recebam na pista O companheiro O companheiro Valtinho Produções Dessa grande parceria Prefeito Todos devidamente convidados e apresentados Estamos à disposição Ouvindo Ouvindo O Betinho Brasilante de Minas Representando O deputado estadual O deputado Posto Que também é amigo Do Vitor Amaral Grande parceria Os deputados Todos são amigos Meu José Vito Com todo respeito É um amigo Como o Zé Silva Que eu conheço Há muito tempo Dos grandes lideranças Que temos aí Diante do Noroeste Alô Betinho Chega pra cá Betinho Obrigado pela presença Sejam muito bem-vindos Alô Betinho Produções Obrigado pelo convite Um abraço Para o Zinho Que lá E para a família Viu? Zinho que é grande parceiro Do Vitor Amaral E também do grande avião O presidente do sindicato Chegou ainda não? Mas se já estiver por aí É nosso convidado de honra Esse grande gestor Do sindicato Por alto também Grande companheiro Amigo parceiro Aldo Prendel Senhoras e senhores Nós vamos mudar A frequência de trabalho A partir de agora Porque chegou o momento O momento de conhecermos O time O time de profissionais Contratados Eu volto para as bandeiras Após o time De profissionais Neste momento Eu passo Os trabalhos Com meu grande companheiro Parceiro Esse grande irmão Da cidade De Basante Porque neste momento Nós vamos conhecer O time do super campeonato De rodeios Rony Franco Escalados Para mais uma etapa Etapa valendo Os 25 anos Da Escolom Da cidade Lá em cima O balheiro De Basante Recebam o comentarista técnico Jaime Cacheta É hora De conhecermos O batalhão de camisa preta O time do campeonato Rony Franco Boa noite Jaime Cacheta Boa noite Victor Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a cada um de vocês Que deixaram seus lares Deixaram seus profaseiros E vieram prestigiar A noite de sexta-feira Nossa primeira noite de rodeio Garanto a vocês Vocês vão ver O que há de melhor No mundo rodeístico Aqui na Espol 2023 Vamos começar Bem protegidos Primeiramente Por Deus Não é verdade Depois são esses Três caras Que vão dar Tranquilidade Que vão dar Segurança Aos nossos calvóis Para eles trabalhar E eles vão Aos fundos Preços Que são Integridade Física Garantina Vamos conhecer Os nossos São Guilas O primeiro Ele vem Da cidade de Patos de Minas Recebam o Bullfighter Berruga Chamado de palhaços Chamado de Inói Animador de Plateia Para salvar A vida De cowboy Vamos conhecer O nosso segundo Ele que vem De Santa Rosa Recebam o Bullfighter Gomba Chamado de palhaços Chamado de Inói Animador de Vamos conhecer O Prata da Casa O Bullfighter Daniel E agora A gente vai conhecer Esses caras Eles vivem de perigo Se alimentam de vitórias Entre erros E acertos Eles vão fazendo Sua própria história Pra mim Eles são mais do que heróis A gente vai conhecer Os nossos Calvóis Quem toca É o palheiro velho Na assessoria Do Carlos Eduardo Vamos receber Os profissionais Do circuito Rei branco Dinador Formosa Minas Gerais Recebam Marcos Vinícius De Mangas Minas Gerais Recebam Arthur Guedes De Luiz De Luiz Ande do Oeste Minas Gerais Experiência Dentro do Mundo Rodeístico Recebam José Alves De Cal Quando você vê O Prata da Casa De Bom Pinópolis De Minas Recebam Marezes Nogueira Nogueira Outro Que vai representar Vocês De Bom Pinópolis Recebam Kevin Monteiro Ele representa Vocês Também De Bom Pinópolis Vamos conhecer Clemda Silva De Bom Pinópolis O Bom Mineiro Recebam Hugo Souza De Bom Pinópolis E vai representar Vocês O Prata da Casa Leonardo Rodrigues De Cruzeiro Da Fortaleza Minas Gerais Alberto Silva Campeão De Lagabal Campeão De Lagoa Grande Campeão Em Coromandel Recebam Da Terra dos Duros Arthur Alves De Bom Pinópolis De João Pinheiro Minas Gerais João Vitor Nogueira E Brasilante de Minas Estevam Robert Tirlandros Ele vai representar Brasilante de Minas Minas Gerais Eduardo Tavares E do Bosco Mineiro Duro dos Touros Anderson Alves Combois 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 E de Minas Gerais De Canabrava Júnior Bernard Combois Combois E agora O Campeão De Carabrava Uma moto Recebam Diego Nogueira Esse cara De João Pinheiro Minas Gerais No seu currículo Uma moto O Campeão De Basante Finalista em Lagamá Finalista em Coromandel Finalista Em Guarlamó Recebam Roberto De Souza E Brasilante de Minas Recebam Igor Henrique Vilagoa Grande Da Terra do Leite João Paulo Júnior Vilagoa Grande Minas Gerais Esse cara Que é um fenômeno Das montarias Em todos Vamos receber O calado Marcos Henrique O Curral de Toro E eu posso dizer A vocês Excelentes animais Foram contratados Duas Boiadas De nível Superior Hoje Se falando De Curral de Toro Em Minas Gerais Vamos receber Ele que veio primeiro De Riachio Recebam A CEPH Paul Henrique O máximo De João Pinheiro Minas Gerais Esse é o Mocinho Santa Pé Garoto Agora a gente vai conhecer Os nossos juízes Contratados O que eu tenho O juiz de arena Ele é de vazante Minas Gerais Guilherme Pereira E João Pinheiro Ele vai fiscalizar O andamento E também Os equipamentos Dos nossos tropeiros Também Dos nossos competidores Vai receber O nosso fiscal De brete Luiz Fernando Eu chamo a atenção De vocês Nessas duas plataformas Do meu lado esquerdo Do meu lado direito Vai aparecer Os nossos dois destaques Esses caras Que vêm se destacando Um é o campeão Atual Campeão do circuito Anifra Enquanto ele nevou Uma moto Zero Vamos receber O nosso primeiro destrago Campeão de vazante Campeão em Cunaí Campeão em Tipe Nópolis Recebam Jean Rodrigues Jean Christian Nosso segundo destaque Ele foi finalista Comigo na semana passada Em Campo Alegre Finalista Em Tipe Finalista em vazante Campeão em Agamá Vice-finalista Em Colomandel Finalista Em Bordamol Finalista Campeão de Presidente Olegário Campeão de Presidente Olegário Recebam Da Terra dos Duros O Hellison Ribeiro Adinho E também Para fazer parte Do nosso time De locução Eu quero convidar Esse cara Que vai fazer parte Ele também vai levar As baterias Recebam O Zeca do Rodeio Ele também vai fazer parte Do nosso time De locução Recebam Joãozinho Mala Ele que é Prata da Casa E para fechar O nosso time De locutores Recebam Também na Arena O meu amigo Kelvin Agora Eu vou convidar A vocês A olhar O nosso portão Do meu lado esquerdo Ou seja Do nosso lado Da Arena Do lado de baixo Vocês vão ver Dentro Da Arena Agora vamos receber As nossas bandeiras Vamos receber Primeiro A bandeira Do Sindicatural De Pompinó Recebendo Antônia Nunes Vamos aguardar Aí a bandeira Essa bonita bandeira Do Sindicato Rural Aí que vem Conduzida Pela Antônia Nunes Pessoal Recebam Aí a bandeira Vamos dar uma salva De palmas Essa bandeira Essa bandeira Que representa O homem do campo Essa bandeira Que representa Vocês Afinal Hoje o agro É importantíssimo De suma importância Dentro Da nossa cidade Recebam Então aí A bandeira Do Sindicato Rural De Pompinópolis Vamos receber Essa bonita bandeira Essa bandeira Vai representar Cada morador Cada residente Aqui da cidade Recebendo Até na Arena Mas a bandeira Da cidade De Pompinópolis Outras A cidade Eu conheço Essa aqui Essa aqui É a mais bonita Vamos dar uma salva De palmas Também Vamos receber Essa bandeira Que representa As cores Da cidade Representa Cada morador Cada residente Cada um De vocês Essa bonita Bandeira Que vem Aí Nas palmas Da Tainara Nossa E essa bandeira Eu chamo a atenção De vocês Que vem Aqui do lado Esquerdo Essa bandeira Que tem as cores Branca Vermelha E representa Mós Mineiros Uma bandeira Bonita Então a bandeira Que está escrita O limpeza Que será também Ela que vem Na mão Da Loana E a bandeira Do Estado De Minas Gerais Recebendo com palmas Palmas A nossa bandeira Do Estado De Minas Gerais O grande O grande Estado De Minas Gerais De Minas Gerais De Minas Gerais A bandeira A bandeira Brasileira Aqui não falta soma Aqui não falta soma Aqui não falta soma Rondação de palmas Pessoal Nós somos Nós temos Doze títulos Mundiais Do mundo Ronda Rondeio Nós temos O pentacampeonato Do mundo Futebolístico Na verdade Essa bandeira Ela pedula Ela grandula Em todo o mundo Como uma das mais bonitas De todo Vamos pessoal Vamos dar uma ação De palmas O grande O amarelo branco E o azul Dessa bandeira A gente vai esperar Somente Ela perfilar Com a bandeira Que a gente vai Por gentileza Pode perfilar Acho que pode ficar Aqui de frente Pode ficar aqui Com a gentileza Porque Ensinando de respeito Eu gostaria Que você está Naquele bancada Você está Nos camarotes Você está Do lado esquerdo Do lado direito Ficassem em posição Para a gente Ouvir O hino nacional Brasileiro Ouvir Entre as margens Prácidas Com o feroe O prato O vento Dante Com o sol Para a liberdade E raios Múdios Em todo o céu Na pátria É necessidade Seu melhor Nessa Igualdade Conseguimos Não estar Com o braço Forte Entre o seio Com a liberdade Desafio Nosso bem Para a própria morte Volta a minha mãe Para a própria morte Só no sal Brasil Som intenso Raio Vívido Teu amor E de esperança Terra Desce Sem teu Vodoso Seu Resolho Límpido A imagem Então o céu Resplandece Gigante Pela Volca Na pureza Resmeja Forte Lá Vívio Volta a minha mãe Vívio E o teu Vívio 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 Entre outras línguas do Brasil, uma pátria amada Os filhos de exceção das mães, gente, pátria amada da gente Pessoal, vamos dar uma salva de palmas a cada um de vocês Porque esse hino representa nós brasileiros E agora a gente vai sequenciar o nosso ceremonial de abertura A gente vai para o momento mais importante dentro do nosso roteiro Dentro do nosso evento a gente tem os shows A gente tem os shows, a gente tem o show protébio Tem o show hoje do Guilherme Silva Mas tem um momento que é mais importante do que esse É o momento de levar nossos pensamentos aos céus E agradecer a Deus por mais uma noite de rodeio aqui em Bofimox E eu gostaria que você esteja no meu lado esquerdo Ter sua grande salva de palma e fome de incentivo a cada profissional que vai trabalhar na noite de hoje E a gente vai cantar o momento de fé na voz de Victor Amado Valeu, obrigado Jânio Caxinha, parabéns a salva de palmas ao Jânio Segredo e comentarista técnico Srs. Calvois, boa sorte DJ Palheiro, boa sorte Srs. Calvois A todos os profissionais devidamente contratados Calvois, do meu lado Esquerro, boa sorte Acima de tudo primeiramente vem Deus E o que tiver que ser será a vontade de Deus Respeita os animais acima de tudo Rodeia clara, reggae clara, aberto a todos Boa sorte, Srs. Calvois Srs. Tropeiros contratados, boa sorte Equipe de locutores O pão é dividido E o sol nasce pra todos Nós estamos aqui pra somar e vocês chegam pra somar ainda mais Bem-vindos, boa sorte Comissão julgadora, boa sorte em seus trabalhos Que Deus dê capacidade, parça e habilidade Nos julgamentos dos oito segundos Apertidores, do meu lado direito Boa sorte Boa sorte Que Deus nos proteja Nos ilumine Nosso trio Pelo quarto Acima de tudo primeiro vem Deus E depois o trabalho De vocês, os nossos gladiadores Imagina você dentro de uma jaula Como um leão Assim é a vida Na presença de um padre Nessa cidade Com todo respeito Aonde predomina Vários católicos cristãos Eu convido a você Que estiver com o chapéu humildemente Na cabeça que alguém tire A você que estiver com o seu copo de bebida Dignamente comprado Com o dinheiro só do seu trabalho Desde lá no instante Que estiver com o seu cigarro Com a boca ou com a pátria Porque eu convido A todos vocês Neste momento Neste momento Para recebermos Embaixo de uma calorosa Salva de Palmas Ela Que foi designada Pelo Divino Espírito Santo Representa todas as mães É a mãe do branco Com todo respeito A mãe do negro É a mãe do rico É a mãe do pobre É a mãe do caminheiro Que viaja solitário Em busca de um sonho Eu me emociono Que a gente sai de casa E deixa a família Mas a gente tem Maria Dentro do chapéu A gente tem Maria no coração Que nos guia Que nos liga Chega ela Embaixo de uma calorosa Salva de Palmas Pode aplaudir As mãos de duas lindas jovens Na mão da Maria Eduarda E da Daniela Araújo Aplaudam A mãe Padroeira do Brasil Senhora Senhora de Aparecida Cadê-me A mãe do Jardim Cai 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 Cai-nos a criança O mãe Eita Nossa Senhora Ei Mãezinha negra Mãe da Sala dos Milagres de Aparecida do Norte, pedimos a ti, nós paramos, paramos humildemente diante de uma programação festiva, que é a noite de sexta-feira, 14 de julho do ano de 2023, nós pensamos em uma terra tão abençoada por ti, ao lado de amigos, de grandes lideranças, ao lado de um povo tão trabalhador, de um povo tão digno como o povo brasileiro, ao lado de tantos jovens, tantas crianças, e a gente vê que fora da nossa casa tanta violência, a gente vê tanta crueldade como pode o ser humano, aonde diz a palavra sagrada, amar o próximo como a ti mesmo, fazer o bem sem olhar a quem, fazer um ato de crueldade contra o semelhante, pedimos a ti mãe, não sei dizer palavras bonitas, não temos dinheiro, mas temos a fé, a fé que nos move, cubra, cubra, cubra essa terra, cubra esse chão, cubra cada calcone, cubra essa comissão organizadora, o presidente do sindicato que trabalha ao lado do homem do campo, a administração que preocupa por zelar com dignidade por todas as partes, ao lado de todas as secretarias da nossa Câmara, a todos os empresários, como a Soares Produções e o Valtinho Produções, como o campeonato de rodeios, Rony Franco, assim pedimos, a vega palheiro, oh mãezinha, oh, senhora de aparecida, guardai e protegei a cada um de nós, entregamos as nossas vidas em tuas mãos, nos acolhe em teu colo sagrado, brinda-nos com o teu manto, teu manto abençoado, ao abrir desta porteira a cavalo e com o nosso trio Devil Fighters, ao lado de cada moeda boiadeiro, entregamos os nossos animais em tuas mãos, que são os coadjuvantes deste grande esquema, a te pedimos, oh mãe, que a senhora, em um período, aonde o preconceito, o racismo, a ignorância predominava sobre o coração dos homens, através do divino Espírito Santo, através de Deus, sobrando em teu ouvido, diante de teu ventre, venha ao mundo, o salvador de todos nós, pedimos a ti, em terzena junto a Deus, nosso pai, em terzena junto a Jesus, nosso irmão, e neste momento, porque quando a gente pede a mãe, o filho, atende, recebam a luz, a luz do caminhar do ser humano, o pai, o filho e o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Palmas, 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 ao nosso salvador, pode aplaudir com o Filópolis, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, E com as palavras humildemente, nós dizemos, oi pai, o Senhor que é o filho, o Senhor que é o pai, o Filho e o Espírito Santo, o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida, o Filho e o povo diante de tuas, que tu afasta o pai, porque teu pequeno sou, nós pedimos a ti, em terzena junto aos anjos de Deus, a toda a belícia celeste, para nos proteger, essa festa começa nas tuas santas, santas mãos, desde o início, de toda a organização, ao decorrer de hoje até domingo, viemos a uma festa festiva, com muito respeito, e acima de tudo, com tua bênção, pai, obrigado por tudo Deus, obrigado Jesus pelo dom da vida, obrigado pela graça da saúde e pela paz, obrigado pelo pão de cada dia, pedimos que interceda junto a todas as famílias, que a família em que a gente entregamos nesse município, as nossas autoridades, e todos nós, em tuas santas mãos, sabe por quê? Porque o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta, te adorar, pai, te adorar, pai, te adorar, Senhor, te adorar, segura, liga teu celular, porque essa luz é pro Divino Espírito Santo, mostra a luz de tua vida, independente de carrega a palilha, segura nela mais uma trilha, o problema que você está passando, a dificuldade que você enfrenta, diante de tantas incertezas, mas sempre haverá uma manhã, porque tudo passa, mas Deus prevalece, liga seu celular e canta com o Finópolis, te adorar, te adorar, eu quis sustentar, me te liberar, eu não vou, não vou me ver a guerra, te ir lá no lar, nem meia, Palmas a Deus aí, gente, o salva de pôr vós a Deus, a Nossa Senhora de Aparecida, São Sebastião, aos nossos padroeiros, e o Padreiro de Deus, que és o pecado do mundo, quem gosta de Jesus Cristo, enche o peito, e dá um grito, a luz que você procura, diante da dificuldade, o caminho que você enfrenta na tua vida, aquela cura que você busca, essa, essa é a verdade, é o caminho e a vida, pode aplausos, e salvá-lo do mundo, e que será assim por mim, senhores calvões, bom retorno a fundo das querências, que Deus nos proteja, o nosso Pai, quanto ao seu Filho, Jesus Cristo, e Nazaré, a Nossa Mãe, Senhor de Aparecida, bom retorno, seus trofeiros, garoto, satisfação vê-lo, você sabe o quanto eu gosto, você do PH, com a sorte, com os seus trabalhos, toda a equipe, com a missão jogadora, Dano Cacheta, parabéns pelos seus trabalhos, a gente cumprimenta cada um, prefeito, já quero nesse momento, agradecer os nossos pavilhões, Antonelli, por favor, puxando a fila, Bianca também, juntamente com a Tamara, e a Laura, a gente agradece, as autoridades, mantenham-se por favor, eu deixo o microfone, primeiramente, à disposição do nosso prefeito, o senhor vai produzir, essa força política, olha como está bonito, o Noroeste, de alguma forma, tem municípios maiores, outros menores, mas o que vai desenvolver o município, é esse aqui, o TED a TED, fazer força, as maiores revoluções do mundo, começaram assim, obrigado a todos, viu, é importante a gente ver uma Câmara, um poder distinto, lado a lado, com o Executivo, a gente vê o sindicato, que traz a força do homem do campo, que vemos representatividade, da nossa, Câmara dos Deputados, Câmara Federal, juntamente com o Senado, e nosso Presidente, boa noite galera, de Bolfinópolis de Minas, boa noite, em respeito a todos vocês, é o horário, vou falar em nome de todas as autoridades, aqui presente, o nosso muito obrigado, a todas essas autoridades, que foram constituídas por Deus, primeiro o nosso agradecimento, a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, um dia de entretenimento, diversão, momento de fazer novos amizades, rever amigos, então o nosso muito obrigado, a cada autoridade aqui presente, e o nosso muito obrigado, a você Bolfinopolitano, a você visitante, que Deus abençoe a nossa festa, está aberta oficialmente, a 25ª Escolônia, em Bolfinópolis de Minas, que Deus abençoe a todos nós, um abraço caloroso a todos, Beleza então, obrigado a todos vocês, a nossa imagem querida, vai ser retirada, obrigado a Valtinho, Deus abençoe, juntamente com a Valtinho Produções, as senhoras Produções, cuidado o tema, cuidado a tudo, ok? As cidades vizinhas, e a nossa animação de pãos, as nossas autoridades, podem aplaudir! Quero agradecer ao amigo Joãozinho, da Valtinho também, o nosso carinho, e nesse momento, as bênçãos de Deus, chegam para nos abençoar, volta DJ Palheiro, na queima de fogos, porque vem chegando a cascata, essa cascata maravilhosa, que traz as bênçãos, das portas dos céus, as bênçãos que chegam, para nos abençoar, as bênçãos de Deus, sobre as famílias, sobre essa festa, de portões abertos, uma festa, que vai a cada um crescendo mais, parabéns, Prefeitura Municipal, parabéns, meu grande amigo, o Presidente Aldo, que, diante da FAENG, foi uma referência em gestão, ao lado do homem do carro, obrigado ao governo municipal, Solares Produções, Valtinho Produções, Campeonato Rony Franco, obrigado pela confiança, essa cascata, essa cascata que representa o sonho que você tem, e as bênçãos que chegam, o Divino Espírito Santo, sobre cada criança, cada juventude, que amanhã, será o médico dessa terra, será o advogado, a professora, será o funcionário que gerar tributos, que trabalhará por todos, quantas crianças, essa que vai começando, digno de aplausos, a festa do povo humilde, não pode ser feliz, é para você, para você, para você que é um sonho, seja qual ele, não desista jamais, não desiste, não tem, não tem hora para ser feliz, para você, para você, nessa música de estudo, nós veremos muitas estrelas ainda, acredite, não importa onde você esteja, as circunstâncias mudam, a gente está junto e misturado, por causa de vocês, sabem disso, sabem, vocês é a razão de estarmos aqui, nessa festa gigante, quem está feliz, quem está feliz, está muito bem alto, aí galera, a noite de sexta-feira, na vigésima quinta, expulou, ao fim do que, ao fim do que, no fim do que, no fim do que, no fim do que, no fim do que, se a delença, não, sumiu, agora para o play, o DJ Poirot, porque vai começar, o esporte mais radical, do planeta, vai a primeira da noite, vai a primeira no estilo americano, ele é o Arthur Guedes, e aqui do Dorega, preso, ele vai no desacato, o duro pesado para ele, amanhã vai pegar, o portão é pela direita, olha a primeira, para o treino tradicional, em duro, olha já, o circuito, o fone, o banco, subiu, o coração, o Vitor Amaral, quer ajeitar no duro, ele vai baixar a guarda, o nosso trio, o tempo vai descer, no pé do oito, os portareiros, e pronto, não, ele é o Arthur Guedes, é bater o duro, ele é preso, ele vai no desacato, com o LAP, o Vitor Amaral, sigam nas redes sociais, o Vitor Amaral, pega o trafaneiro, pega o trafaneiro, pega o trafaneiro, e o quê? Pra noite de sexta-feira, ele tá pronto, o doutor, ele levanta o Guedes, é bater o duro, presta atenção galera, o portão é pela direita, na noite de sexta-feira, em golfinho da polícia, é na disputa, mas Morabu começou, é no desacato, contra o lixo, é no Amoradu, Amoradu, ele voltou, um atu, um atu, um atu, um atu, um atu, um atu, Victor Amaral, comecemos com o duro, do companheiro Jaime Cacheta, Oi Victor, seja muito bem-vindo, no primeiro round de montaria, a gente vai falar, do nosso competidor, Arthur Guedes, vocês viram como ele consegue encaixar o quadril, em cima da corda americana, e ele começa a vencer o duro, o duro acelera a montaria, ele começa a passar, ele consegue reposicionar, a ação dele em cima do duro, foi com maestria, agora dando nota, 25 pontos e meio, o trânsito na disputa, ele cera o duro, embora mandou para a polícia, o Roberto de Souza, e o jabão do ali, o Jérôme Nero Duro, rei, rei, rei de Minas, academia de pulos, pega Máximos, ou o que é que é isso, que curral é esse, Jaime Cacheta, é rodeio em movimento, não abraçar, o prata da casa, ajeita no touro, capricha, ele vai no sugueal, o Morelho Lula do Rodrigues, o grande prata da casa, ele que apresenta a vocês, rodeiro duro, é de bom fim, na polícia de Minas, abrir a porteira, Rodolichero, é Rodolichero, cadado, o Espírito, espetacular, pode aplaudir ele, galera, Vitor Amaral, e ainda dizem, Jaime Cacheta, que santo de casa, não faz milagre, olha a apresentação desse cowboy, ele que é o atual campeão do rodeio, é espumão, pode aplaudir, Boa, 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 dia, Jaime Cacheta, tudo ok? Explica pra gente o que aconteceu, dentro dos critérios, dentro do regulamento, do rodeio, fala, Jaime Cacheta, olha, Vitor, batida amarela na arena, é sinal de irregularidade, ali, por quê? O competidor Eduardo Tavares, ele até que tem todos, Tôro da PH Maciú, Cacheta, agora deu sinal de positivo, mandou ombro à porteira, enxabiado, botão ligeiro no toro, na tua, na tua, na contra, na contra, cagado no toro, sacou, o nome pula fora, Vitor Amaral, olha, o passeio da tesourinha, Cacheta, olha, o passeio da perfeita, do João Filho, do seu dia, sexta-feira, o boiadeiro de cruzeiro da Fortaleza, posicionado, sentado, ajeitando na boiada, Tôro pesado, ele vai mandar, abre a porteira, no tique, no tique, no tique, toque, ele é bom fechado, cagado, aí, ele caiu no território do boi, Vitor Amaral, Tôro pesado, chega o trio, o Trio Democor, capricha, ele é o Igor Andi, que vão por a vaqueira, ou tá na tua mão, aperta, e senta no balador, se é pedreira pra ele, academia, pega a massiva, vai acionar o portão, vai, 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 vai pra fora, vale noite de sexta-feira, abre a porteira de estraveno, ooooh, é uma bola doce, emagado, o Igor e o Igor, e o Igor, puxou pra cabeça, isso é academia de pulos, olha o Fitor, encontro de duas feras aqui em bófibó, só porque, porque o touro no PH, é um excelente animal, vocês vão ver que ele vai dificultar muito pro competidor, mas ele é agarrado, abre, rebaixou a guarda de estraveno, rodo ligeiro na tua, nossa senhora, caiu no pegue, toro do touro, chega em ação, o nosso trio The Bullfighters, pode aplaudir, galera, não deu pra ele, atenção, Joãozinho Balaja vai se preparando, você vem depois dessa equipe, Joãozinho Balaja se preparar, ele tá na disputa, capricha, ele tá no jeito, carrega, carrega palheiro, ele é o Pedro de Souza, ele me apresenta, Bonfinópolis de Minas, o grande prata da casa, vai no meteoro, o touro da Santa Fé, ele vem patrocinado, pelo Pedro César, vereador, ajeito grande profissional, vai embora mandou, é do Goião Mascarado, Academia Santa Fé, aí é ligeiro, o Raul Pesado da Santa Fé, ele, Cleuver de Souza, oi, 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 Alô de Mania, a partir de agora, em nome da Prefeitura Municipal, em nome da Câmara Municipal também, em nome do Sindicato Rural, vamos começar! Santa Alô de Mania, os irmãos Botanha, eleve fretes e mudanças, orgulhosamente apresentam, Joãozinho Palá, o inimitável, de Bofinópolis, Minas Gerais, para todo o Brasil, agora, é a obra, levando no peito, adrenalina e devoção, em cada oito segundos, narrando o velho, Joãozinho Palá, a glória de cada gladiador das arenas, recebam, Joãozinho Palá, na fé no peito! Boa noite a cada um de vocês, boa noite, moçada! Quero que satisfação, estar aqui com vocês, nessa noite maravilhosa, boa noite, turma aí, tudo bem aí? Tudo certo? Todo mundo feliz, todo mundo com o meu coração, à minha frente, ali os camarotes, boa noite, gente, tudo bem? Moçada do meu lado de cá, como é que vocês estão aí? Eu sou filho de Bofinópolis, de Bofinópolis, moçada, a minha história é mais ou menos assim, quando eu saí de Bofinópolis, eu passei de Chantina, eu passei fio, eu passei fome, eu passei dez dias chorando, na sombra daquele carvoro, não tinha ninguém me ajudando, eu pareci um passarinho, voando fora do mundo, mas na hora que eu passei, eu sou um espírito e pulia, quem estava em um ventava, quem estava indo não ia, quem tinha compromisso, gente deixava para o outro dia, mas eu tinha que seguir, se não da minha vida, o que seria? Eu saí de Bofinópolis, foi com a senha viajada, por dois meses de viagem, eu vivi por a vida inteira, a coragem não está no grito, a riqueza não está na jimeira, a cachesta que nós devemos ver hoje, quem vai pagar é segunda cara! Ei! A rapida que tinha pra cá, Periquito! Assistência a terra, Periquito, assessor de pijões e bala, na zona prática, o grande de unir, vamos tocar! E a campeona do Rony Branco, vamos lá pra cima, e a gente anda ali, alô prefeitura municipal, alô prefeita, moedalzinho do Lima, alô vice-prefeita, Fernando Oliveira, que vem ali, competidor é o Busonça, ele é daqui de Bofinópolis, eu quero ver vocês fazerem barulho pra ele! Ele vem ajeitando na cor da americana, ele vem organizando, ele vem o Doutor Hugo Souza, é Bofinópolis, é Proto da Casa, ele vem ajeitando, alô, e quem gosta de Roderro, não grito! eu quero que a risca de Deus, eu quero que a risca de Deus, eu quero que a risca de Deus, abri, que esteveu abriu, olha aí, com ele no final, polis, vai o gol, na sua mão, tá bonito, e no final, com o aru do Plano! Douro pra ele, é Touro Mulher, é a Companhia Santa Fe, é Touro Pesado! Aê, palmas pra ele, toca a Dionísio, faz grande amigo, pia chega aí! Quem sabe quem é Telecita, só quem tem apaixonado aí! Aê, trechoneado! É Kevin Monteiro, que vem de Bofinópolis, de Minas também! Touro pra ele, animal, gelé, Companhia P.H. Touro pra ele, gelé! Companhia P.H. é o Kevin Monteiro, de Bofinópolis, de Minas, ajeita e nada! Toca, Dionísio! Dionísio, você tem aquela do oi aí? Será que o Bofinópolis sabe cantar? Vamos lá, toca! Toca! E o Bofinópolis, será o amor de beber, cadê o amor de primavera? Deixe aí, chame se o povo conhece! Vem comigo, Bofinópolis! A toda manzana que tem presente, canta aí! O que é? O rotão nele floresce O inverno é só a paixão Johnny, eu vou estar muito desanimado, Johnny Pega o modão, mas eu já entendo aí Abriu! É o que eu ia de Bofina para o Edmina Toro Praia, Toro Gero Será que a mão me lhe deu? Pega o modão e reprezentar o bote Dá a mão pra ele Bota aquele modão que me ajuda Aquele é do parque do pote ali Vem comigo, vem comigo, vou pinar pra ele Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Quando machuca, toca Lá do rote, lá do rote, lá do rote Quem mostra o José Bela fica com esse jeito, hein? Música Música Alô meu grande amigo, nem contado ao presidente da câmara, é pra vocês É pra todos os vereadores de Bonfinápolis de Minas É pra toda a moçada que trabalha junto na prefeitura Levando Bonfinápolis pra frente É Bonfinápolis de Minas no coração da gente Toca de orinha A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga Olha pessoal, eu chamo a atenção de vocês na porteira do nosso lado de baixo Deve dizer, o Arthur Tibúcio representa a Lagoa Grande E essa que a gente quer mandar Aí o pessoal da Brasileirinha drink pra cima, Arthur Ele tá ajeitando, ele quer fazer bonito Ele não quer soitar de qualquer jeito Ele marca o cabo de azul, tá no caçote de fiel Olha só É Bonfinápolis de Minas É Bonfinápolis de Minas Mais uma vez eu vou agradecendo, viu A cada um de vocês nessa cidade maravilhosa Em nome da prefeitura municipal Em nome da câmara municipal Vocês que trabalharam muito aí, viu gente Temos alguns contratempos E o João Zimbala chega aqui Humildemente pisando nessa terra sagrada Que me viu crescer e que me viu nascer Foi dentro dessa arena de rodeio Que o João Zimbala começou o seu sonho E eu quero aqui, moçada Pedir desculpa João Zimbala tá pra se derrubar em magoar O João Zimbala E humildemente eu chego perto e desculpa o caralho de vocês Tá bom? Coração do João Zimbala é sua avó Tamo aqui nessa terra pra amar Pra fazer a história Vambora A porteira vem até na mim É o Jaime Fernando Henrique Cora Brava Touro Pereira Melna Boca Me tá na mãe PQN PQN Boca da Polis Touro Melna Boca Companhia Sou da fé Muito bem, moçada Vou despedindo de vocês, viu Agradecendo a polícia militar Agradecendo a caralho de vocês Que tem trabalhado incansablemente pra que esse rodeio aconteça Do grande ao pequeno Eu chego humildemente Agradecendo a vocês O meu muito obrigado Vim eu como mofo napolitano A caralho de vocês Tá visitando a nossa cidade Moflopla de Minas E eu sinto se abraçando pelo povo Mofo Napolitano Alô meu prefeito O meu mais de dolima Alô meu vice-prefeito É feira da Oliveira A cara dos vereadores A moçada que faz no final Prozinho pra frente O nosso muito obrigado Alô Dioninha Tamo junto e misturado Vambora Legal Periquito sorteira aí O meu mais de dolima O meu mais de dolima O meu mais de dolima Estamos chegando É noite de sexta-feira Essa noite linda, maravilhosa Eu quero ouvir o grito dos apaixonados aí A razão pede atitude O coração pede coragem Quem fala mal de quem ama Vive falando bobagem No campo do sentimento Amor absurdo A razão não sabe de nada E a comunidade sabe de tudo O meu mais de dolima O meu mais de dolima Boa noite do milão Polícia Boa noite pra esquerda Boa noite pra vocês O pessoal da frente O pessoal do camarote Boa noite pra vocês O pessoal da minha direita Um boa noite pra vocês aí Como é que você está? Logo mais vai ter Guilherme Silva, viu? Vamos tocar Vamos dançar o piseiro Vamos fazer aquele forrozão Vamos embora Que o rodeio tem sequência DJ Palheiro Velho Eu bebo pinga, lambicada Mas eu gosto é do velho barreiro Eu fumo cigarro de papel Mas eu gosto mesmo é do palheiro Quem narra é Kaique Silva Quem toca é DJ Palheiro A hora que é começar Tudo aqui de novo Vamos ver que vamos dar O rodeio que vem agora Ele é o São Ribeiro Ele representando a cidade Lago Grande Aí ele mostra ele Média boa Alô garoto Vem da boiada Santa fé Preste atenção No pulo desse tom Preste atenção Na habilidade desse namoro Abriu Foi embora Língua sensação Explodindo por cabo Na conta Ai, ai, ai Atenção Foi tudo embora Um abraço do Kaique Silva Vamos embora Ele veio no portão União Posto PKL Palazes de bom Inópolis Abriu a proteira Foi embora No avião Foi tudo embora Pronto Amorano multiplicado Da Santa fé Do garoto Rodou na mão Impa sensacional Gritador Amor 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 O arco do Henrique vai mandar pra fora A cidade dele é Lagoa Grande Vá Abriu lançou Cadê o povo É um grito Do carê Vem da minha Do norte No O arco do Henrique Seca do Rui A camisa branca Que trago escondido A produção Agora ele João Paulo Viajou Abriu Funcionou Vem comigo Por filópolis Grita comigo Grita comigo Grita comigo Escapulir Vem com o croncoli Agora vai DJ Faleiro Vem comigo Abriu Roberto Leandro Abriu Vem toda uma volta Amor Apoiada Pela Eu gostaria que vocês ressaltassem e reconhecessem o trabalho dos nossos três salvo-vidas Por gentileza, podem perfilar a frente dos bretes Reconheçam o trabalho desses caras que são de suma importância Afinal, nós voltaremos ao fundo dos bretes todos os competidores com integridade física e garantida Reconheçam o trabalho Dele de Alta da Serra O Cuforte Gamba De empatos de milho Reconheça o trabalho de suma importância Do Berruga E o Prata da Casa Reconheça Ele representa vocês O Cuforte Daniel Lune Pode passar a maior nota Aí pro Zeca do Rodeio Por gentileza Pra gente saber qual foi o campeão Da noite O campeão do primeiro round E eu vou ficando por aqui Minhas considerações finais Amanhã tem mais É Amanhã é a nota da noite O campeão da noite Leonardo Rodrigues Eu agradeço em nome de cada um de vocês O meu muito obrigado E vai com Deus E vai com Deus Que com Deus eu estou indo Jéssima quinta Espão bom TV Estação 26 Sempre um dia com vocês Registrando todos os momentos Carceiro Sempre um junto Misturado, moleque Você é o cara É com muito orgulho Eu apresento O do marxista mais espalhado do Brasil Com vocês Guilherme Silva 10, até 22 Marxista mais espalhado do Brasil Testa al� Command 4xs E agora Eu tenho três Eu tenho três Eu tenho três 8x A empresa A empresa A empresa Cara Eu tenho medo Para проверar Eu tenho três Eu tenho duas despite Que A casa é nossa, a casa é nossa, a palavra é o que nos vivemos Amém, 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 amém Amém, amém 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 Minha corra é meu Deus, não vai me ajudar Eu que sou o seu destino de mim, por Deus Pela minha corra é meu Deus, não vai me ajudar Agora, o nome do nosso prazer é de vocês A festa é de vocês Orança lá para o Ti que a noite vai ter antes a Bd E não puxa qualquer sonha de Deus da distória Os fãs não vão passando emagando em Fortiná Todas as atividades da Lhasa e o seu sempre da minha E não puxa me matina A CIDADE NO BRASIL 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 O que você deixar essas redes sociais para o pessoal acompanhar vocês? É, no Instagram é Esther e Ana Laura, temos TikTok também. Esther e Ana Laura, Ana Laura e Esther na verdade. Com o TikTok, é? Isso. Então beleza, obrigado pela participação de vocês, sucesso. Estamos aqui com o Manelzinho, prefeito, forte danado aqui. Rapaz, que festa bonita, Manelzinho, vocês estão de parabéns, viu? Rapaz, com o apoio da Câmara Municipal, parceria com o sindicato, estamos realizando o sonho do nosso povo. Aqui é um momento de diversão, entretenimento, rever amigos, fazer novas amizades. E nem só de trabalho vive o homem, mas também disso aqui. Gente, é uma demanda do nosso povo, é o nosso orgulho dizer que estamos atendendo a comunidade confinopolitana e a região. E nosso muito obrigado a todos os parceiros. Juntos, somos mais fortes e vamos fazer cada vez mais por vocês e com vocês. Um abraço. Foi bom, né, Manelzinho, que a galera estava tudo na expectativa, com medo da festa não acontecia, isso foi bom. E aconteceu, está acontecendo. Rapaz, é bom da surpresa, né? A expectativa era muito grande e graças às parcerias certas. Quando nós temos união de pessoas com o mesmo objetivo, gera possibilidades. E as parcerias certas, a realização do sonho, do evento. O nosso muito obrigado a todos os parceiros. Bom demais. Obrigado pela sua entrevista aqui. Vamos curtir agora, né? Agora vamos curtir a festa. Guilherme Silva com todos nós. E amanhã, mais shows de domingo. Paraná também, gente. Um abraço. Que vamos que vamos. Vamos que vamos. Somos juntos. E amanhã, mais shows de domingo. E amanhã, mais shows de domingo. E amanhã, mais shows de domingo. E botar o topo pro lado. Nós vamos curtir a vida. Vamos ver. É isso aí, muito bem, TV Estação 26 finalizando aqui já, show de bola, Guilherme, o senhor agitou a galera aí, top demais, né Guilherme? Rapaz, Bonfinópolis vai deixar saudade, viu? Que galera foi essa, que festa, parabéns a galera da organização da Expo Bom, foi um prazer enorme pisar nesse palco aqui em Bonfinópolis, viu? Sucesso! Bom demais, obrigado aí pela sua participação aqui com a gente aqui, TV Estação 26, tamo junto, junto, misturado! Preparo o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa que ela vem, sucesso, Bonfinópolis vai deixar saudade, tira o pé! Tchau, tchau!